A CIDADE NO BRASIL 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 Acha, a gente se chama de barra. Acha, a gente se chama de barra. Acha, a gente se chama de barra. E aqui estão mais de barra. Veja? Veja? Aham. Estão se estrava. Como é? Tem um jambucco, hrozco, pomaraça, mercovo. Australia, Australia nightlife. Tchau. Tchau. Olha a estrada. Que pequenas mãos. Sabe odestru. Cuque é o divadão. O divadão. Certo. É assim. Não tem esse aqui. Tem. Tem. O que é tóa a dada dole? . 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 o agora você vai ver o que você vai ver não vai ver se você vai ver mas não vai ver A gente vai lá em cima. A gente vai lá em cima. A gente vai lá em cima. Ele vai lá em cima. Mas não quer. Tudo que você pode comer. Tudo bem. Muito bom. Jure, vamos lá. Meeeeeeeee! Meeeee! Muflôn. Tata? Pekný muflôn. Muflôn. Kaka! Ate a tata? Ele vai voar lá e vtapne. Vtapne-ho. Co, cua? Não. Ele vai vir. É, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? E as minhas. Eu acho que eu acho que é muito difícil. É isso mesmo? Agora. Agora, você vai vir. Você vai vir. Você vai vir. Eles morreram mais de pessoas que eles são como os crocodilos. É isso? Ele vai vir. Ele vai vir para você. Não se torna. o que você tem? é o que você está aqui? o que você está aqui? mas você está aqui você está aqui ojo vou ver a ti oj um pouco eu deixava de ir atrás Obrigado.